Dona Bruxa! Dona Bruxa! Ah, olá, Rei Tistel. Vejo que provou meu doce de lesma. Ah, sim. Pode me transformar em rei de novo, por favor. Você não gostou de ser uma lesma? É uma maravilha. Só me sinto meio pegajoso. Ora, muito, muito bem. Ah, agora melhorou. Dona Bruxa, pode nos fazer parar de dançar? É claro. E agora pode fazer o meu cabelo voltar ao normal? Será um prazer. Poderia pegar todas essas coisas de volta? Eu não quero isso. Ah, o quê? Me livrar dessas coisas velhas me fez perceber que eu precisava de uma bela faxina de primavera. Será que alguém aqui quer uma panela mágica? Agora o que vamos fazer? Essas coisas são muito perigosas para ficarem aí desse jeito. Hum, isso é trabalho para o rei. Nossa, o que você fez com sua casa? Como assim? Eu gostava muito do jeito que ela era antes. Parecia mais de bruxa. Oh! Essa lâmpada ficaria muito bonita aqui. Era onde ela ficava. Este doce de lesma ficaria ótimo aqui. É aí mesmo que ele sempre ficou. O tapete aqui e o espelho aqui. Exatamente onde estavam. Realmente tem muito bom gosto, dona bruxa. É por isso que tem uma casa tão bonita. Ah, obrigada. Você é um homem adorável. Pois é, você sabe. Faça o que posso. Adeus, dona bruxa. Adeus, pessoal. E obrigada pela ajuda. Obrigada, menino duende. Ah, homem duende. Nós temos que achar o esconderijo secreto da Strawberry e pedir para ela parar com a neve. Em todo o pequeno reino está um frio congelante. Inclusive aqui dentro. Sim. Meu papai está ficando gelado sentado no trono de gelo. Você não pode ver a rainha da luz do sol, pelo menos? É tarde demais agora. Sou a Strawberry, rainha do gelo. O esconderijo da Strawberry deve ser por aqui em algum lugar. Precisamos procurar um lugar onde uma super vila rainha do gelo provavelmente viveria. Como aquele? Puxa, um palácio de gelo gigante. Isso é melhor do que a duende caverna, com certeza. Não é não. Isso é só exibição. Não tão rápido, Strawberry, rainha do gelo. O que o traz aqui, menino duende? Homem duende. Eu vim aqui para deter você. Mas você não pode me deter. Eu sou a rainha do gelo. Ah, que frio. Strawberry, os adultos não estão gostando nadinha de toda essa neve congelante, sabia? Opa, é mesmo? É. Estamos encrencados? Acho que não estamos encrencados. Contanto que essa brincadeira cabe. Está bem. Eu venci? Não, os mãozinhos. Isso não é justo. Você está preso no gelo. Ah, está bem. Vocês venceram. Viva! Finalmente. Posso me livrar desse trono de gelo. Meu popô estava ficando congelado. Não parece estar quebrada. Eu te amo. Por acaso ela fala outra coisa? Não. Além de... Você é minha melhor amiga. Isso. Na verdade, é meio irritante. É. Minhas outras varinhas nunca falaram. Elas só... Ah, varinha! Minha velha varinha! Aqui, Gaston! Varinha! Viva! Oh, varinha! Estou tão feliz em ver você. Agora, vamos descer logo da torre. Vamos sim! Acho que só vou usar minha velha varinha a partir de agora. Ah, Princesa Holly. Como está se saindo com a varinha inteligente 3000? Ela está quebrada. Está? Eu te amo! Ela aparece em perfeito estado para mim. Mas ela não faz nenhuma mágica. É. Essa era a qualidade especial que eu comentei com vocês. Não faz mágica. O quê? Uma varinha que não faz mágica? Correto! Sabe, mágica sempre causa muitos problemas. E também... Mas uma varinha que não faz mágica não é uma varinha. É apenas um graveto. Então, está dizendo que a varinha inteligente 3000 não serve para absolutamente nada? Sim. Eu sei como ela pode servir para nós. Sabe? Aqui, Gaston. Pega o graveto. Você é minha melhor amiga. Eu te amo. Estamos num passeio na floresta. Ah, é? E o que vocês viram nesse passeio na floresta? Nós vimos cogumelos. E insetos. E girinos. Cogumelos, insetos e girinos. Mas tem muito mais coisas para ver. É mesmo? Tem os duendes e as fadas. O quê? Aquele linguarudo está contando tudo para eles. Como podemos pará-lo? Eu sei. Vamos lá, Gaston. Sim. Os duendes moram numa árvore. Em um carvalho? Sim. Ele tem um monte de janelinhas. Tenho quase certeza que eu vi um castelo. Você viu mesmo. Por que está lá? As fadas mais ricas vivem em um pequeno castelo feito de tijolos bem pequenininhos. E tem uma bruxa? É claro. Ela se chama Dona Bruxa. E as fadas vivem aqui, nesses cogumelos? Sim. Isso é uma aldeia secreta de fadas. Oi? O que foi? Senhor Gnomo, as pessoas grandes nunca devem saber sobre o pequeno reino. Ah, mas é claro. Podem deixar comigo. Pois é. Sabem tudo aquilo que eu estava falando sobre cogumelos, insetos e girinos? Sim! Certo. Tudo o que eu falei a vocês depois disso, esqueçam. Esquecer. Sim. E não existem anões mágicos, dragões ou gnomos aqui nessa floresta também. Tudo bem. Vamos, turma. Para casa agora. Tchau! Tchau! Acho que nós conseguimos escapar dessa vez. Tchau, pessoal! Tchau, Lucy! Não, Gaston! Saia! Saia! Como é que é? Benny, Holly, o rei e a rainha Tisto, o senhor e a senhora duende, todos presos na velha mina, você disse? Então não há tempo a perder. Mostre o caminho, Gaston. Olá! Babá Plan, ainda bem que você chegou. Estamos presos. Esperem aí. Eu vou fazer uma mágica para a porta se abrir. Ah, não funciona? Não, porque a porta é selada com magia de anões. Você vai ter que responder uma pergunta. Que pergunta? O maior plano está a 290 km por hora. Quão forte o vento deve ser para reduzir a velocidade em 15%. É impossível saber isso. Babá, faça aparecer uma pai cave para sairmos. Isso vai levar séculos. Já sei! Gaston pode cavar e nos soltar. Isso! O Gaston é excelente cavando. Gaston, meu velho amigo, cave para nos soltar. Ele quer que peça, por favor. Por favor, Gaston. Viva! Gaston ao resgate! Obrigado, Gaston. Oh, Gaston, você é maravilhoso. Bom garoto, Gaston. Então, o Gaston pode ir ao pequeno castelo agora? Sim. E a nossa casa também? Sim. Vou fazer até uma torta para ele. Agora, para frente de novo. E quando eu bater palma assim, você deve parar. Tudo bem, sem problema. Para! 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 Traga a pedra de volta para cá. Agora, eu quero que você transforme esta pedra em outra coisa qualquer. Num sapo? Não. Eu sei fazer sapos. Num ovo. Mas para que você quer um ovo? Ah, apenas faça, por favor. Está bem. Não se exalte. Eu disse um ovo, não uma galinha. Pronto, um ovo. Eu passei. O teste prático está terminado. Mas você ainda precisa responder a uma pergunta. Como você ajudaria um girino a se tornar um adulto? Ah, como ajudar um girino a ficar adulto? Babá, qual é o seu feitiço favorito? Transformando em um sapo. Correto! Eu sabia! O teste terminou. E tem uma má notícia. Eu falhei? Pior que isso. Você passou. Viva! Agora você pode fazer mágica de novo. Ouviu isso, varinha? Podemos voltar à ativa. Oh, céus! Mágica sempre causa problemas. Não causa, não. Então me mostre um tipo de mágica sensata. Ok. Tem um tipo de mágica que estou querendo fazer o dia inteiro. E qual é? Transformá-la em um sapo. Você não pode fazer isso. Oh, posso sim. Aqui está a minha carteira. Ouça. Olá, senhor gnomo. Olha aqui embaixo. Eu sou uma torta. Uh, uma torta. Ah, esta sem dúvida será uma longa tarde. Onde será que eles estão? Já faz séculos. E não podemos começar a dança da colheita sem eles. Bom, então parece que não teremos uma dança. Ah! Aqui estamos nós com a colheita de amoras silvestres. O que aconteceu com os morangos? O gnomo comeu. O gnomo? Ah, não. Mas e quanto às maçãs? O gnomo comeu também. Ora, vou ter uma conversinha com esse gnomo. E vai se quiser. Ele está aqui. Molhar! O que ele faz aqui? Ele ajudou a colher as amoras para a gente. Então nós o convidamos para a dança. Ele comeu duas mil amoras silvestres. Mas conseguimos dez para nós. É, nove. Eu comi uma no caminho para cá. Desculpe. Tudo bem. Ainda dá para fazer uma grande torta. Excelente. Então que comece a dança da colheita. Viva! Isso é um pouco sem graça. Vamos deixar esta festa animada. Peguem seus pares, por favor. Passe para a esquerda. Um passo para a direita. E vejam os quadris. Deem uma rodada e fiquem meio tontos. Torta de amoras silvestres para todo mundo. Viva! Joaninha, Joaninha. Voando alto no céu. Em casa, um fogaréu. Ah, não! Essa é ainda mais assustadora. Que tal esse aqui? Era uma vez três irmãos porquinhos. Não dá para transformar em Joaninhas, Ben? Está bem. Era uma vez três Joaninhas que eram irmãos. E cada um deles construiu uma casa. Uma era feita de palha, outra era de madeira e a outra era feita de tijolos. O que aconteceu depois? Um dia, um grande lobo malvado se aproximou da caça de palha e bufou e soprou e ele... Essa historinha tem um final feliz, Ben. Ah, vamos ver. Ah, não. Já sei. Vamos dizer que os três porquinhos, ou melhor, Joaninhas, viveram felizes para sempre. Então o lobo não vai devorar nenhum deles? Nenhum sequer? Não, não, não. Claro que não. Todos ficaram felizes. E fim. Ben, olha. Estão todos dormindo. É mesmo. Conseguimos. Que horas o papai e a mamãe deles virão buscá-los? Oh, acabei de lembrar. A mamãe e o papai deles não sabem onde estamos. O que foi, Gaston? Ele ouviu alguma coisa. Muito bem, Gaston. Eles nos acharam. Essa não. Os Marigolds chegaram. Olá, querida irmã. Oh, puxa. Puxa vida. Não está exatamente como esperávamos que ficasse. Eu não sei bem o que dizer. É que ainda não está terminado. Está fantástico. É incrível. Optamos por tetos altos. Vocês optaram por não ter teto algum. E veja só o banheiro. Sim. Completamente em plano, aberto. É tão audacioso. Bem, foi praticamente tudo. Ideia minha. Ei, Tisto, meu amigo. Você é um talentoso arquiteto. Você já pensou em ensinar a arquitetura? Ah, não sei, não. Nós temos que fazer isso com o nosso castelo. Venha, querida. Não há tempo a perder. Desculpe, não podemos ficar. Tchau. Tchau. Bem, até que não foi tão ruim assim. Levando em conta que os Marigolds são totalmente birutas. Eu quero a minha casa de volta. Babá, faça o castelo voltar, por favor. Está bem, mas terá que ser um feitiço muito grande. Raios e trovões, vento a soprar. Volte a ser como era. Lá, você lá. Ah, bem melhor. Minha casa está de volta. Exatamente do jeito que era antes. Está melhor do que era antes. Como? Toda a mágica que usei acabou consertando a torneira. Ah, muito bem, babá. Eu tenho que admitir, estou impressionado. Nem uma gota. Agora vamos abrir. É aconchegante. Espero que o Ben tenha achado um lugar para dormir também. Atenção, todos os duendes. Parem de fazer brinquedos. Precisamos de um saco de dormir gigante. Certo! Para quem será esse enorme saco de dormir? Duende Ben. Ele virou um gigante agora. Ah, eles crescem tão rápido hoje em dia. Ben, segure isso aqui firme e puxe. Puxa, um saco de dormir gigante. Que legal. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Duendes são bons em fazer sacos de dormir gigantes. E somos duendes. Talvez seja melhor não tocar isso agora que é tão grande. Agora durma bem. Boa noite. Boa noite. É divertido ser grande. Mal posso esperar para amanhecer. Princesa Holly, hora de acordar. Oh, cadê você? Estou aqui. O feitiço deve ter acabado. E agora eu estou pequena de novo. Ah, não fique triste, Holly. Grande é exagero, na minha opinião. Agora vou ver se o Ben também encolheu. Ben, cadê você? Estou aqui. O feitiço acabou durante a noite. Oh. Agora somos pequenos de novo. Pelo menos agora podem tomar o café da manhã. Oba! Café da manhã! Obrigado, mãe. Eu não percebi o quanto estava com fome. E então, o Sr. Trevelyan revelou-se um bom homem, afinal, e eu me casei com ele. E fim. Puxa vida. Isso é que é final surpreendente. Terra à vista! Nossa casa! Sim, mas isso quer dizer que estamos perto do grande e malvado Barry. Pare de se preocupar, Sr. Duende. O Barry pode nem aparecer aqui. Vejam, é o Barry. Ah, ele nos esperou por todo esse tempo. Que fofo. Ele vai engolir o Band 3. Mãe, abandonar o navio, abandonar o navio. Não se preocupe, pessoal. Aconteça o que acontecer, eu assumirei toda a responsabilidade. Isso resolverá todas as coisas. Meu barco se foi, se foi para a barriga do Barry. Vai ver só, malvado Barry. Você jamais engolirá outro barco meu. Jamais, jamais! Porque eu não pretendo construir barcos nunca mais na minha vida. Eu acho que magoou o Barry, Sr. Duende. Olhem só a carinha triste dele. Ele está chorando. Que coisa, nunca vi um peixe chorar. Não devia ter sido tão grosseiro com o Barry. O quê? Sim, ele não quer fazer mal algum. Não quer fazer mal algum? Sr. Duende, como rei, eu ordeno que você construa outro barco para o Barry. Eu? Que tipo de barco você gostaria, Barry? Um barco à vela? Yum, yum. Se os anões tivessem visto a corda pendurada no topo da caverna, eles iriam saber que havia alguém aqui dentro. Eu não sou chamado de duende ancião sábio à toa. Mas se a corda está aqui embaixo, como vamos conseguir subir? Não se preocupe. O grande sábio deve ter pensado nisso. Ele terá um brilhante plano. Ah, é, é, isso é um pouco embaraçoso. Eu, ah, é... Então, o grande sábio puxou a corda para baixo, mas esqueceu que precisamos dela para sair daqui. Sim, acho que foi isso. Sem problema, vamos sair voando. Mas, mas, nós duendes não sabemos voar. Ah, tudo bem. Vou fazer a corda voltar para o topo. Vamos lá, pessoal. Vamos embora. Duende ancião sábio, o senhor não vai subir tão bem? Nem pensar que eu vou subir por uma corda mágica. Como quiser. Pode ficar aí embaixo para sempre. Está bem, está bem. Eu vou subir na corda mágica. Olá, pessoal. Ah, olá, senhora Faderingu. O que está fazendo por aqui? Eu vim o mais rápido que eu pude quando soube que Susan estava em perigo. Susan? Quem é Susan? Susan é a Joaninha. Aí está você. Esse é o Gaston. Então lhe dei um cérebro. Mestre. E uma voz. Mestre. O que você acha da minha invenção, Cedric? Isso não é invenção. Isso é uma abominação. Papai, o que é uma abominação? Essa tulipa. Eu gosto dos meus hobbies. Sapos. Um dia eu me perguntei por que o sapo tem apenas dois olhos. Por que não dez ou vinte e três? Ah, já chega, querido. Eles não se importam com seus hobbies. Sim, eu me esqueci completamente. É a sua festa, querida. E eu preparei uma fantástica surpresa. Qual é a surpresa? Tenho até medo de pensar. Para o topo da torre. A vovó Tístolo adora observar as estrelas. Ah, sim. Estrelas são muito lindas. Então eu me perguntei por que temos que olhar as estrelas aqui debaixo, por que não lá de cima, no céu? Puxa, a torre se transformou em um foguete. As estrelas não são muito lindas, vovó? Com certeza elas são, querida. Muito legal. Ah, pai, como é que se pôs essa coisa? Não faço ideia, filho. Isso é mágico. Não preciso saber o que estou fazendo. Eu posso não saber muito de mágica, mas eu sei como aterrissar o foguete. Vejam, voltamos para casa. E sobrevivemos à festa. Obrigada por pousar o foguete, Cedric. O prazer foi meu, Millicent. Certo, pessoal. Pausa para o chá. Pausa para o chá. Estou bem, Cedric. Muito bem, Baba Plum. Sem problema. Agora vamos esconder esse tesouro. Sejam rápidos. Os anões não ficam muito tempo sem cavar. Aí vem eles. É louco, nossa, olha, muitas pedras preciosas. E muitas preciosas com ouro. Achei ouro. Conseguimos. Diamantes. Está cheio de diamantes aqui. Nós encontramos um tesouro? Sim, muita coisa valiosa. Muito bem, pessoal. Continuem cavando. Hein? Como assim? Continuem cavando. Caso haja mais tesouros, é claro. Sempre cavamos duas vezes mais quando achamos tesouros. Ah, não. O que estão fazendo aqui, afinal? Esta é uma área só para anões. Pusemos o tesouro aí para vocês acharem. O quê? Achamos que vocês iam parar de cavar. Achamos que ficariam felizes. Ora, quanta gentileza de vocês. E achamos que parariam de fazer essa barulheira. Bem, imagino que todo esse barulho pode ser um pouco incômodo. É, é muito sim. E é por isso que já estamos nos desculpando. Vamos, pessoal. Vamos continuar cavando. Mas, mas... Toda essa escavação está me deixando bastante cansado. Eu também, chefe. Eu acho que eles vão dormir. Isso. Esgotaram toda a energia. Boa noite, chefe. Boa noite, pessoal. É hora do bolo. Fiquem parados. Finjam que são brinquedos. Feliz aniversário, Lucy. Agora, Lucy, apague as velinhas. Acho que nós vamos ficar bem molhados quando ela soprar as velinhas do bolo. Tomara que não mandem ela apagar todas as velinhas de uma vez. Lembre-se de apagar as velinhas de uma só vez. Não esqueça de fazer um pedido. Eu quero um unicórnio cor-de-rosa. Strawberry, não! Unicórnio cor-de-rosa. Puxa, um unicórnio cor-de-rosa. Meu desejo se realizou. Isso é incrível. Ah, certo, crianças. Hora de ir pra casa. Não esqueçam as sacolinhas de doce. Olá, Yasmin. Você se divertiu? Sim, o pai da Lucy fez mágica. Ele é incrível. O que você está olhando desse jeito? Tá legal. Podem sair. Todos vocês. Eu achei que tinha deixado claro que não deveria ter fadas e duendes de verdade na festa. Mas no momento em que o virei às costas, convidaram todas as fadas e duendes do mundo. Ah, cadê o Jake? Ele desapareceu. Ele deve ter caído em uma sacolinha de doce. Ah, tá legal. Sem pânico. Esperem aqui. Ui, o que é isso? Hum, eu adoro o bolo. Eu acho que a Lucy perdeu um brinquedinho dela. Ah, eu achei. Muito obrigado, pai da Lucy. Feliz aniversário, Gaston. Aqui está seu presente. É um brinquedo te apertar. Olá. Me desculpe, o senhor possui convite? Não preciso disso. Eu sou o rei Tistão. Rei Tistão. Rei Tistão. Não, todo mundo não está aqui, amigo. O quê? Mas é minha festa. Não é, não. Esta aqui é a festa de Gaston, a Joaninha. O quê? Mantenha a calma, amigo. Isto aqui é para ser um momento de descontração. Tudo bem. Ele está conosco. O que está a ver? Cadê a minha festa de aniversário? Você disse que não queria uma festa. Eu sei que disse isso. Mas o que realmente queria dizer era... Eu queria ter uma festa. Ah, papai. Você é um brincalhão. Sim, eu sei. Bem, aposto que o Gaston não vai se importar te dividir a festa com você. Gaston, seja bonzinho e divida seu presente com o rei Tistão. Gaston, isso não é jeito de se comportar no seu aniversário. Para mim, que gentil. Mas é um brinquedo de apertar. Sim, para você ir atrás. E agora é a hora da canção de aniversário. Se um palito jogar, ele vai pegar. Mas que audácia. É sobre o Gaston, papai. Faz truques legais. Sabe dar a patinha. É o Gaston, a Joaninha. Au, au. Foi muito divertido. Au, au. Talvez festas de aniversário não sejam tão ruins. Que barulho é esse? Feliz aniversário! Viva! Babá, por que ainda tem barulho de estouros em outras salas? Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde mesmo. Então eu pensei em poupar meu tempo e transformei todo mundo em sapo. Todas as pessoas grandes do museu transformou todas elas em sapos. Isso mesmo. Eu sabia que ia gostar. O que aconteceu? Onde estou? É o homem do museu. Ele voltou a ser uma pessoa de novo. É. E ele está confuso e um pouco irritado também. Essa não. Todos os vikings estão voltando ao normal também. Certo. Essa é uma boa hora para irmos embora. Vamos embora daqui. Todos a bordo. Fiquem juntas, crianças. Entrem no ar, amigos. Próxima parada. Pequeno Rei. Última parada. Desembarcar. Bem, no final, até que não foi de todo ruim. Sobrevivemos e o museu não foi destruído. Como está bem? Viu só? Tudo o que precisa é confiar nos pequeninos. E eles retribuirão a confiança. Ela realmente vive em outro mundo. Não aprende nunca. E da próxima vez, eu acho que nós podemos visitar... Próxima vez? Sim, visitaremos um castelo grande. Sabe, eu sempre quis viver no tempo dos cavaleiros de armadura. Abra cadabra! Vamos trazê-la de volta. Abra cadabra! Pensando bem, eu nunca viveria no tempo dos cavaleiros de armadura. Eu acho que o tempo atual é muito melhor e muito mais seguro. Oceana! Nós trouxemos seu espelho de volta. Ai, muito obrigada, de verdade. Mas por que está tão pequeno? Tivemos que encolhê-lo para ele caber no submarino. Não se preocupe, o feitiço vai acabar logo e ele ficará grande de novo. Aí está. Meu espelho. Muito obrigada a todos vocês. Foi um grande prazer. Olha só, foi muito interessante conhecer vocês, sereias. Mas nós temos que voltar para casa agora. Tchau, oceana! Tchau, amigos! Tchau, Barry! Ah, sabe quando o espelho voltou a ser grande de repente? Isso vai acontecer comigo e com meu pai? Sim, e o mais legal é que ninguém sabe quando. O que significa que é melhor irmos embora. Não queremos que eles fiquem grandes dentro do submarino. Ai! Ai, eu estou crescendo! Tá bem! Precisamos ir para a terra! Velocidade máxima! Ah, falta pouco! Falta pouco! Tentem não crescer demais! Ah! 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 Viu só? Não tinha por que se assustar. Houve tempo suficiente. É, foi uma aventura! Sim, foi realmente impressionante. Lembre-se, pai da Lúcia, o pequeno reino deve permanecer em segredo. Você não pode contar a nenhum dos seus amigos o que você viu hoje aqui. Contar aos meus amigos o que eu vi hoje. Deixa eu imaginar a cena. E aí as fadas me encolheram e eu fiquei do tamanho do meu dedão. E eu vi sereias cantando e eu já contei que agora eu tenho um irmão que é um pe... Oh! Ah, está bem, vaqueiros. Vamos arrebanhar as galinhas. Voltem aqui, galinhas! Galinhas, voltem! Babá, lembre-se, nada de barulhos altos repentinos. Não queremos uma debandada de galinhas. Está bem, você também não é exatamente silencioso. Duendes são bons em fazer silêncio. E somos duendes! Opa! As galinhas saíram em debandada! Pegaremos de jeito na passagem! Pegaremos de jeito na passagem? O que isso significa? Não faço ideia, mas sempre falam assim em filmes de cowboys. As galinhas estão indo direto para a aldeia das fadas! Galinhas em debandadas! Galinhas em debandada! Para que lado foi que as galinhas seguiram? Seguiram para aquelas bandas. Isso é o que dizem em filmes de cowboy. Seguiram para aquelas bandas. É tão bom acordar com o canto de um passarinho. Minha nossa! O que essas galinhas estão fazendo aqui? Você disse que queria uma galinha, papai. Eu não esperava que você me levasse a sério. É o rei! É claro que o levamos muito a sério. O que elas estão fazendo com o meu jardim de flores? Devorando, majestade. Se quiser mesmo criar galinhas, precisa dizer adeus aos jardins floridos. Mas vai poder ter ovos no café da manhã todo dia. E já faz tanto tempo? Sim! Havia você e o arteiro príncipe Tisto. Rei Tisto agora. Babá Plum! Nós nunca devemos falar com pessoas grandes adultas. Ah! Duende ancião sábio! Que bom vê-lo de novo. Ah! Alô, Sally! Conheceu o duende ancião sábio quando ele era jovem? Não! Ele sempre foi velho. E sábio! Vocês não mudaram nadinha. Obrigado. Então, é no pequeno reino que o seu pai vai colocar as vacas? Sim! Nós temos que impedi-lo. Vamos, pessoal! Pare! Pare! O que foi? Nós temos que achar outro lugar para colocar as vacas. Por quê? Porque... Porque a grama aqui é um pouco seca e ela também... E o solo é... Ahm... Lamacento. Deve ter um lugar melhor para pôr as vacas. Não! Esse é o lugar perfeito. O plano não está funcionando. Hã? Quem disse isso? Agora o que faremos? É a hora do sapo? Não, Babá! O quê? Hora do sapo! Ah! Não deixe o fazendeiro saber que estamos aqui. Está bem, espertalhão. Diga qual é o seu plano agora. Olá! Falaremos com você num instante. Agora, Babá Plum, como eu estava dizendo... Quem são vocês? Olá, senhor fazendeiro. Somos duendes e fadas. E nós moramos aqui na campina. Duendes e fadas? Morando na campina? Sim! Então, não podemos colocar as vacas aqui, querido. Mas é claro que não. Eu não quero destruir a casa de ninguém. Viva! E mais uma coisa, pai. Você não pode contar aos seus amigos que você viu duendes e fadas. Hum, pode deixar. Não tem a menor chance de eu contar para algum dos meus amigos que eu andei vendo duendes e fadas. Obrigada, papai. Quem é a pessoa mais sensata nesta sala? O duende ancião sábio. Então, o duende ancião sábio vai balançar a varinha. Eu? Mas eu não sou uma fada. Eu não faço mágica. Exatamente. É a pessoa perfeita. Ah, não. Eu temo que não. Não. Não seria certo. Bobagem. Só precisamos de um pouco de pó de fada. Agora, você está mágico. Meu corpo está todo brilhante. Eu não gosto disso. Não se preocupe. Não será mágico por muito tempo. Apenas balance a varinha e diga. Gelatina, gelatina, mas não muita. Ah, gelatina, gelatina, mas não muita. Ah, funcionou. Posso transformar a babá plama em um sapo? Ah, duvido que você consiga. Eu posso afirmar. Isso é divertido. Ah, o que aconteceu? Doente ancião sábio, o que está fazendo? Me divertindo. Mágica não foi feita para ser divertida. O que aconteceria se eu pedisse um monte de gelatina? Experimenta a ideia. Gelatina, gelatina, gelatina. Muita gelatina. Não, pare. Nós não queremos. Engenhe de gelatina. Engenhe de gelatina. Engenhe de gelatina. Engenhe de gelatina. Baba Plum. Não fui eu. Foi ele. Isso é ridículo. Duendes não fazem mágica. Na verdade, majestade. Foi o duende ancião sábio. Até a dona Figona fala mentiras agora. Não se preocupe. Você não será mágico por muito tempo. Ainda bem que vieram finalmente me resgatar. Bem, nós também precisamos ser resgatados, na verdade. Se ao menos a mamãe estivesse aqui... É. A rainha poderia nos levar para casa. Mas a rainha está aqui. Eu a vi hoje pela manhã. Viva! Mas ela foi levada por um desses pterodáctilos. Só ficaram a varinha dela e o celular também. Senhora Faderingueu, sabe onde o pterodáctilo mora? Eles vivem na montanha assustadora. Posso levá-los lá se quiserem. Está bem. Vamos, crianças. Mãos dadas. Fiquem juntinhos. Senhora Faderingueu, por que se chama montanha assustadora? Ah! Entendi. Vejam! É a rainha! Olá, pessoal! Mamãe! Você está bem? Sim. Mas eu estou presa. Ele não quer levantar o pé. Vou escalar e fazer cócegas no pterodáctilo. Doentes são muito bons em fazer cócegas. E eu sou um doente. Cuidado, Ben. Cosquinha, cosquinha, cosquinha. Cosquinha, cosquinha. Viva! Aqui sua varinha. Mamãe. Obrigada, pessoal. Agora, acho que é melhor todos voltarmos para casa. Viva! Voltamos! Meus sapatos! Tudo voltou. Ah, olá! Olá, pessoal. Eu já estava ficando preocupado. Acho que correu tudo muito bem para o primeiro dia. E a boa notícia é que achamos a senhora Faderingueu. Olá! Seja bem-vinda, senhora Faderingueu. Imagino que queira descansar um pouco. Ah, eu quero sim, majestade. Obrigada. Parece meio esquisito, se quer saber. É um tradicional barco viking. Ah, mas não é mesmo. Eu vou lhe mostrar um tradicional barco viking. Senhor duende, por favor, traga o nosso barco. Certo! Oh, o que houve? Ele não consegue passar pela porta. Ele é muito grande. Oh, isso é um tanto embaraçoso. Suponho que queira uma ajuda de fada para retirá-lo. É, por favor. Aqui, garoto. Pega! Ah! Bem, acho que talvez a gente consiga consertá-lo a tempo. Oh! Olá, pessoal. Vocês terminaram meu barco? Sim, vossa majestade. Ah! Ah, o que é isso? Seu barco. Então, eu disse para vocês fazerem um barco que não fosse motivo de piada. E é isso que vocês fazem. Sim, vossa majestade. De quem foi a ideia da cabeça de hipopótamo? Isso foi minha ideia. Eu pensei no fogo. E as pernas? Ah, minha ideia, majestade. Eu pensei nas asas de galinha. Eu vou fazer um completo papel de palhaço. Mal posso esperar para ver como é o barco do rei Tisto este ano. Ah, que barulho é esse? Olá! Esse é seu barco, rei Tisto? Ah, sim. Por quê? Esse... Já sei, já sei. É simplesmente o barco mais incrível que nós já vimos. É fantástico! Bem. Uma moeda de ouro. Ganhei pelo meu esforço. Ah, nossa. Muito bem, querido. Basta jogar no baú mágico de dinheiro. Está fazendo barulho de pipoca. Está cheio de moedas de ouro. Estamos ricos de novo. Viva! Muito bem, papai. Você trabalhou muito duro hoje. Foi divertido. Bem estou indo. Não quero me atrasar. Aonde você vai, papai? Voltar ao trabalho. Eu decidi trabalhar à noite. Mas já temos o dinheiro, papai. Há coisas mais importantes do que dinheiro. Os duendes precisam de mim. É, majestade. Nós precisamos. E eu só? Nós queremos que seja o rei de novo. Mas os reis não trabalham. E eu quero ser útil. Mas reis são muito úteis. Precisamos de um rei para inaugurar o navio dos duendes. É verdade. Você inaugurou o navio dos duendes. Ainda que você tenha feito ele afundar depois. Não poderíamos fazer nossos brinquedos sem um rei para inspecionar. E o mais importante. Um rei precisa iniciar nossa dança da colheita. Entendi. Bem nesse caso que comece a dança da colheita. Viva! Ah, devemos manter o Gaston aqui fora. A babá não gosta que ele entre com os pés cheios de lama. Ah, sim. Gaston, espere aqui fora. Ah, acho que podemos fugir das regras só desta vez. Olá. Como foi o adestramento? Foi incrível, mamãe. A senhorita Jolly colocou o Gaston na colheira. Sim. Gaston está completamente adestrado. Ele faz tudo o que eu mando. É mesmo? Sim. Ele até pega as coisas do jeito certo agora. Puxa. Tem certeza? Ah, sim. Veja só. Gaston, pegue os sapatos da rainha, por favor. Bom garoto, Gaston. Solte. 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 Por favor. Ah, meus sapatos ele comeu. O que deu errado? Ele estava adestrado um minuto atrás. Mas, papai, você quebrou as regras da senhorita Jolly. Sim. Nós deveríamos mostrar ao Gaston quem é que manda. Como assim? Não deveria ter retirado a coleira dele. E não deveria deixar que ele entrasse no castelo. Tem razão. Eu preciso ser mais firme com ele. Gaston, senta. Senta. Tudo bem. A escola para bichos não é tão especial assim. O mais importante é que Gaston sabe quem é que manda. Vamos, Gaston. Saia do meu trono. Ah, sim. Deixa que eu sento aqui. Ah, deve ter sido imaginação minha. Certo. Leve seus brinquedos de volta, Lucy. A linda fada e o lindo duende. A fada madrinha e o estranho vovô gnomo. Senhora, para a sua informação, eu não sou um gnomo. Eu sou um duende. Ah, muito bem, duende ancião sábio. Já era o plano de não ser visto por pessoas grandes. Agora a professora sabe sobre todos nós. Não se preocupe. Eu vou resolver isso. Olá, professora. Tem que prometer que não contará a nenhum de seus amigos que a senhora viu duendes e fadas. Não, eu prometo que não contarei a ninguém, nem aos meus amigos, que um dia eu vi fadas e duendes. Eu agradeço muito. Tchau. Posso pegar minha joaninha de volta? A sua joaninha? Está bem. A propósito, ele é macho. E ele adora macarrão à bolognesa. Não é mesmo, Gaston? Tchau. Agora eu já vi de tudo. Adeus. Tchau. Tchau. Oi, pai. Oi, Lucy. Como foi o dia? Ótimo. E o que foi que você fez na escola hoje? É, bom... Tchau, Lucy. Pode nos devolver as nossas varinhas? É claro. Nos vemos em breve. Adeus, pai da Lucy. Adeus. Você nunca, nem em um milhão de anos, imaginará o que eu vi hoje. Um duende no helicóptero. Não me diga. Você também nos viu? Ah, vi. Talvez seja melhor deixar isso só entre a gente, tá bom? É, boa ideia. Acho que escapamos dessa. Maravilha. Ah, agora vamos embora, sim? Babá, que tamanho tem um dragão adulto? Pense na maior coisa que você possa pensar. E é maior do que isso. Maior do que um cavalo? Muito maior. Maior do que um elefante? Sim, está quase lá. Puxa! Um dragão adulto é gigantesco! Muito bem. Vamos embora. Mas nós ainda não dissemos adeus pro Dave. Certo. Rápido. Adeus, Dave. Você pertence a este lugar. Esta é a sua casa. Não se preocupe, Gaston. Talvez o Dave possa ir visitá-lo um dia. Puxa! Mais dragões! Maravilha. Bom, talvez seja melhor pensarmos em partir. Podemos ficar mais um pouquinho? Não. Corra! Tchau, Dave! Certo. Aperte nos cintos e já vamos nós! Vá! Ufa! Parece que conseguimos escapar dessa. Bom dragão, não cuspa fogo. Não cuspa fogo. Bom dragão. Está um pouco quente aqui. Vamos abrir a porta e deixar entrar um ventinho. O Gaston quer brincar. Vai, Gaston. Pega o graveto. Oh! A porta de trás está aberta. Viva! Está bem. Você é a Babá Plum. Agora melhorou. Babá! Será que pode me fazer voltar ao normal, por favor? Ok. Duende Ancião Borbo, seja você de novo. Você prometeu que só faria uma boneca. E você fez milhares delas. Mas, Babá, é uma honra ter um brinquedo que seja igual a você. Oh, é mesmo? Então vamos ver o que você vai achar disso. Eu sou um duende Ancião Ranzin. Muito divertido. Se já tiver terminado... Quase. Eu sou um duende Ancião Ranzin. Sou um duende Ancião Ranzin. Sou um duende Ancião Ranzin. Agora eu terminei. Oh, céus. Que coisa horrível. O que nós vamos fazer com tudo isso? Bom, a Deise e a Poppy gostaram. Veja. Duende, duende. Sabe, eu acho que as fadas já estão ultrapassadas. Este ano, bonecos de duende farão sucesso. Sou sábio e velho. Com olhos bem abertos. Hum, você é um carinha muito bonito. Entendo por que as crianças gostam de você. E tenho um montão deles agora. Sim. Milhares. Beba! Doentes gostam de tocar suas cornetas. E somos doentes. Ah, não. Tapem os ouvidos. Agora, tudo o que precisam fazer é me soltar. E nós poderemos sair desta perigosa selva. Oh, isso não é uma selva. E não há perigo algum aqui. Segure-se. Olá, eu sou uma cliente e gostaria de comprar esta planta. Achou o que estava procurando hoje? Sim, obrigada. Os brinquedos vêm de graça com a planta? Ah, acho que sim. Um vaso de planta com brinquedos. E um duende mágico. Eu não sou um mágico. Um duende mágico falante. Ah, sem código de barras. Vou registrar como adubo. Obrigada. Duende mágico. Adubo. Que atrevimento. Temos que sair daqui. Vamos lá. Todo mundo para o navio voador. Isso aí. Vamos lá. Levantar a âncora. Olá, senhora cliente. Olá. Não vá contar a ninguém que hoje viu duendes e fadas. Não. Para o alto e avante. Duende ancião sábio. Parece que eu estou resgatando vocês da selva. Da loja de plantas, você quer dizer. Ah, minha doce Baba Plum. Eu lhe trouxe um presente de minhas aventuras. Mas isso é um tomate. Isso é um tomate? Ou seria uma misteriosa fruta vermelha das profundezas escuras da cidade perdida? É só você usar sua imaginação? É só um tomate. Obrigado. E agora eu vou ligar o motor. Ah, isso não está certo. Parece até o carro das fadas num dia frio, né, papai? Parece mesmo. Um pouco de mágica sempre ajuda a dar partida no carro. Não. Nunca se deve misturar mágica com encanamento. Ora, que bobagem. Agora sim. Graças a mim, que sou um excelente encanador. Graças ao meu pó de fada mágico. Isso sim. Ora, ora. Digamos que a habilidade do duende reparou o motor e a magia da fada deu a partida. Ina! Lucy! É meu pai. É melhor eu ir. Mãe, pai, não imaginam o que eu acabei de ver. Não me diga. Duendes e fadas de novo. Sim. E aliens também. Aliens. Ah, aliens. É claro, Lucy. Temos que ir agora. Ben, Holly, querem dar um passeio antes da gente ir embora? Sim, por favor. Minha linda, todo mundo sabe que aliens não existem. Olá, Lucy. Oi, Ben. Oi, Holly. Os aliens vão ter que voltar para o planeta deles. Eles só queriam vir aqui e dar um olá para seus pais. Olá, pessoas grandes. Nós viemos passar umas férias aqui. Olá. Mas agora já vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acho que faremos piqueniques em outro lugar no futuro. Barba Vermelha, este é o meu tesouro, não seu. Como foi que me achou? Nós seguimos o arco-íris. Ah, arco-íris. Ele é o pior inimigo de um pirata. Não é não. Arco-íris é o melhor amigo de um pirata. É, depende se você está enterrando o tesouro ou encontrando. Bem pensado. Mas, enfim, não pare por nossa causa, Capitão Squid. Pode voltar a enterrar seu tesouro. Muito obrigado, Barba Vermelha. Eu estava prestes a enterrá-lo aqui. Ah, peraí. Você não pode me enrolar tão facilmente. Ninguém pode ver onde eu enterro o meu tesouro. Vocês todos devem fechar os olhinhos. Obrigadinho. Prontinho. Já podem olhar. Então, onde você enterrou? Ora, meu tesouro está logo. Ahá, tentando me enrolar de novo, né? Ah, você não vai me distrair tão fácil, não. O arco-íris está andando. Foi para perto do tesouro. Ah, arco-íris bobão. Não se preocupe, Capitão Squid. Não vamos desenterrá-lo. Não é, Barba Vermelha? Não, claro que não. Já é hora de irmos para casa. Sim, acho que é. A aventura de hoje acabou. E para mim, seria uma grande honra levá-los para casa em meu iate. Parece um ótimo jeito de viajar. Iate? Isso é um barco a remo. Tem bastante espaço se der uma espremidinha. Onde eu posso sentar? Ah, não. Espera um pouco. Espera um pouquinho. Você é uma mulher? Sim. Ah, não. Dá má sorte ter uma mulher a bordo. Tudo bem. Eu descobri que dá má sorte para a mulher, não para nós. Ah, nesse caso, seja bem-vindo a bordo, minha querida. Então, ainda falta muito? O Gaston já saiu há séculos. Espero que ele esteja bem. Gaston! E ele trouxe o velho lobo cinza. Ah, estou muito feliz em vê-lo aqui, velho burro cinza. É velho lobo cinza. Ah, e você tem que dizer... Ah, está bem. Ah, qual é o seu plano, velho lobo cinza? Ah, trouxe o helicóptero dos duendes para nos levar em segurança? Ou uma equipe de duendes de resgate em montanha para nos levar montanha abaixo? Ah, na verdade, eu saí de casa com um pouco de pressa. E vocês estavam um pouco mais longe do que eu estava esperando. Então, você veio para cá sem ninguém e sem um plano elaborado. Ah, é. É, mais ou menos isso. Talvez você deva fazer um pouco de mágica? Eu adoraria, mas ele jogou minha varinha lá embaixo. Então, foi por isso que encontrei essas coisas no pé da montanha. Ah, é ótimo ter você de volta. Então, se não se importa, poderia nos fazer voltar para casa? Com certeza. Viva! Essa foi uma incrível aventura. Obrigada, Corujona. Tui, tu! Ah, mas você tem que agradecer ao Sr. Duende. Foi ideia dele. Obrigada, Sr. Duende. Sim, pai. Foi demais. Oh, oh. Eu acho que todos vocês conquistaram os seus emblemas de aventura. Verdade. Emblemas de aventura para todo mundo. Obrigada, velho novo, Sr. Duende. Aú. E por buscar ajuda para os raposinhos na hora da necessidade, um de vocês ganhará o emblema de resgate. Quem vai ser? Gaston, é claro. Ahá! Gelatina. Seu lanche, Rei Thistle. Ótimo. O que é? Gelatina. Ah, é gelatina mágica. Não queremos uma enchente de gelatina. Oh, oh. Mas não vai haver uma enchente de gelatina. Mas é só alguém gritar. Gelatina mágica. Mais e mais e mais. Quem seria tão tolo de gritar? Gelatina mágica. Mais e mais e mais. Opa! Enchente de gelatina. Enchente de gelatina. Alguém atende o telefone? Estou ocupada comendo biscoitos. Babá, você é encarregada. Ah, está bem. Alô, resgate duende. Acho bom que seja uma coisa importante. Ah, parece que eu causei uma enchente de gelatina. Pode nos resgatar, por favor? Positivo. Resgate duende saindo. Acionar tudo. Foguete dos duendes, preparado. Amião dos duendes, preparado. Helicóptero dos duendes, preparado. Até que enfim vocês chegaram, agentes de resgate. Enchente de gelatina não é trabalho para o resgate duende. É trabalho para Babá Plan. É hora de mágica. Obrigado, Babá. Ser você por um dia não foi fácil. E não foi fácil ser você. Ai, sou a Babá Plan de novo. E eu sou o duende ancião sábio de novo. Ótimo. Agora tudo voltou ao normal. Viva! Tchau. Obrigada!